E aí galera, boa tarde, mais um dia, hoje é dia 26 do 11, 2018. Estou aqui com o nosso cliente Lincoln, do Versa. Estou impressionado até agora. Que ano que é o Versa? 2013. 1.616? 1.616 válvula, fez 17.5. 17.5? Com quanto de gasolina? 1 litro de gasolina. 1 litro. Está aqui o Cleberson. Exatamente, é isso aí mesmo. Já aprova? Aprovadíssimo. E o urbano? É o urbano, urbano, com trânsito, caminhão na frente, subida, tudo. A gente ia bater os 19, não ia? Ia, ia bater os 19. Mas aí, está mandando uma subidinha aqui galera, ele pega e morre, pega e morre, levei no extremo, olha aí para vocês verem aí, 17.5. Lincoln, para quem não acredita no KM2, o que você diz? Pode acreditar, eu garanto, é coisa boa, é ótimo. Sobre a instalação. Instalação é top, é quatro horas de instalação. Quatro horinhas, né? Quatro horinhas ele demorou, mas só que ele vai te explicando tudo direitinho como é que funciona, é 10. Você viu o aparelho? Viu o aparelho. É de verdade, né? É de verdade. Porque o pessoal fala, ah, ele nunca mostra o aparelho. Vem fazer que você vai conhecer o aparelho. É, só vim fazer. Né? E aí, você criou coragem? Criei coragem porque dois amigos meus fez, o Léo e o Daniel. Do Versa, né? O Léo da Spin e o Daniel do Versa. Falou pra mim, eu falei, não, então eu vou lá, vou conferir. E eu aprovo, tá aprovado. Tem que vir conferir, né, isso? Com certeza. O Cleberson ainda não fez, mas tá toda hora na oficina lá vendo os carros. Hoje eu convidei ele pra vir o teste. Ah, é excelente mesmo. E aí? Com boa qualidade, excepcional. Como os caras falam, é papo furado? De maneira alguma. O negócio é show de bola mesmo. É isso aí, pessoal. Ó, o telefone é 9-466-982-859-5708-7471. Vem pra KM2, vem fazer sistema, vem fazer investimento no seu carro. Pode acreditar, é coisa linda, não vai perder potência. Quando vender, pode tirar colocando outro carro. Vem instalar o KM2 e fazer a diferença. Parabéns, Luiz. Obrigado. Hoje a gente vai falar pro Léo. Nós vamos falar pro Léo. Léo, compra um Versa e vem pro grupo. Grupo do Versa. É, grupo do Versa. Bem-vindo ao clube. Valeu. É isso aí, galera.